Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu falei na semana passada e eu tava certo, não dá pra gente considerar nunca que algo envolvendo a Paramount, envolvendo a Sherry Redstone, tá feito de forma definitiva, porque o que foi anunciado aí por muita gente, que a Paramount tinha sido vendida, que não sei o que, né, que finalmente o acordo com a Skydens tinha dado certo, eu falei, não tá na hora de anunciar ainda, porque falta a assinatura da Sherry Redstone, e foi exatamente o que aconteceu. O negócio com a Skydens parece, pelo menos, que foi completamente desfeito e agora eles vão voltar a receber outras propostas. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF, né, eu tô trazendo aqui o meu vídeo quase que semanal a respeito da Paramount, porque eu imaginei que a venda fosse acontecer num futuro próximo, por isso que eu tô abordando em tantos detalhes, né, os acontecimentos envolvendo essa empresa, que tem uma situação muito peculiar, que eu acho que tá dificultando bastante, né, essa negociação acontecer, é uma empresa que tem praticamente uma só dona, que é a Sherry Redstone, que através da sua empresa National Amusements, ela detém o controle de mais de 70% das ações da Paramount, ela não tem 70% das ações, mas ela tem direito a voto, né, em mais 70% das ações, então ela é praticamente a única controladora de todos os grandes estúdios, não tem nenhum outro que tenha uma situação como essa, você tem o Bob Iger lá na Disney com bastante poder, você tem o David Zaslav na Warner Bros. Discovery, e assim por diante, só que dentro da Paramount, quem manda é a Sherry Redstone, e ponto final, eles têm agora um conselho de três co-CEOs, que eu acredito que em breve eles vão ter que desfazer, porque eles estavam fazendo esse conselho como uma forma de facilitar a transição, né, pra uma venda acontecer, e a venda não vai mais acontecer, pelo menos pra Skydance, eles entraram naquele período de 30 dias de exclusividade, saíram do período de exclusividade, a Sony entrou no meio, né, fazendo a própria oferta, a Sherry Redstone não aceitou a proposta da Sony, né, os acionistas não aceitaram, e eles finalmente fecharam o acordo com a Skydance, só que enquanto não tinha a assinatura da Sherry Redstone, eu falei, o negócio tá muito longe de acontecer, enquanto a Sherry Redstone não declarar que o negócio tá feito, ela assinar tudo e ponto final, né, porque ela tava insatisfeita de várias formas, né, com essa negociação que tava acontecendo, ela não ficou satisfeita com os valores pela National Amusement, ela não concordou com alguns aspectos, começou a vazar que a Skydance ia comprar e já ia vender a CBS, então ela falou, pô, se for pra fazer uma venda de jardim, né, vender a empresa em partes, ela mesmo pode vender em partes, né, então isso pode ter sido mais uma pedra no sapato da Skydance, o fato de que essas possíveis conversas com a Warner Bros. Discovery tenham vazado, né, novamente isso não tem nada cravado, né, que de fato tava acontecendo, mas os boatos começaram a rolar por aí, e a Sherry Redstone precisou de pouca coisa pra desfazer completamente o negócio, inclusive, depois que isso foi desfeito, as ações despencaram 8%, lembrando que as ações da Paramount já não são as mais saudáveis, né, as ações da Paramount já caíram e muito, a Paramount já chegou a valer cerca de 70 bilhões de dólares, hoje ela vale menos de 10 bilhões, se a gente olhar o market cap dela, né, no mercado aí de ações, qualquer site vai mostrar pra vocês o market cap da empresa, então em comparação com outros grandes estúdios, a Paramount hoje é muito pequena, e não é só a Paramount, né, é a Viacom, é a CBS, muitas outras empresas que fazem parte desse grupo, e novamente, né, o mercado tava aguardando essa negociação, tava aguardando finalmente um ponto final nessa história, né, mas o ponto final parece que não chega, né, a Sherry Redstone parece que tá com uma cesta de basquete, a hora que alguém arremessa, ela muda a cesta de lugar, ela começa a exigir coisas diferentes, então, não parece que ela quer vender a empresa, ela não quer aceitar a realidade, como eu disse pra vocês, já fazem cerca de dois anos que eu tô fazendo vídeos nesse sentido, falando que a Paramount não vai durar mais muito tempo, seguindo esse caminho, né, que eles estavam indo, e pessoal, queria trazer uma novidade muito legal aqui pra vocês, rapidinho, a respeito do NordVPN, NordVPN é um VPN incrível, que eu tô utilizando há mais de um ano, eu gosto bastante, o VPN funciona, né, pra você utilizar a internet de outros países, se você quiser usar a Netflix do Japão, a Netflix dos Estados Unidos, ou outros serviços de streaming ao redor do mundo inteiro, se você quiser proteger o seu computador, né, acessando sites ali, mascarando o seu endereço de IP, é uma forma muito boa, eu tô usando o NordVPN pra muitas coisas diferentes, e eles estão com uma promoção sensacional, um desconto de até 72%, mais um voucher do iFood de R$99,00, então, você consegue um voucher que você vai lá e gasta no iFood como se fosse dinheiro de R$99,00, eu gasto bastante no iFood, então, com certeza, seria muito bem-vindo, eu já tenho NordVPN, então, eu não posso assinar pra ganhar esse voucher, mas eu assinei no ano passado, e eu já recebi esse voucher, estão fazendo a promoção novamente, então, é muito bom, se vocês nunca tiveram um VPN, eu recomendo bastante, agora, talvez, seja o melhor momento pra vocês conseguirem o NordVPN, deem uma olhadinha no link aqui abaixo, como eu disse, é muito legal, entrem lá, deem uma olhada, eu já fiz um vídeo a respeito dos VPNs, eu vou colocar ele aqui em cima pra você entender um pouquinho melhor, mas não deixe de acessar, o link tá aqui na descrição. E essas notícias envolvendo a possibilidade de uma venda, não eram surpresa, né, pelo menos pra mim, porque eu já esperava que isso fosse acontecer em um futuro próximo, que eu não esperava, é que fosse demorar tanto tempo, eu imaginei que fosse ser aquela notícia que do nada, sai uma notícia, ó, negociações secretas aconteceram entre a Paramount e a Warner, ou entre a Paramount e a Concast, etc, a venda tá feita, ponto final, né, assim como aconteceu com a Fox, a Fox, tudo bem, teve toda aquela situação envolvendo a Concast, né, mas a negociação já tava muito quente quando foi anunciado, ela demorou um pouquinho pra ser finalizada, mas ela foi finalizada entre as duas partes, entre a Disney e a Fox. Agora, a Paramount não, parece que tá uma roleta russa, né, de pretendentes desse lado, parece aqueles programas, né, de encontro, as cegas, que você gira uma roleta, escolhe uma pessoa, parece que toda semana entra um novo personagem aí, nessa batalha pela Paramount, e eu acho que um ponto que tá dificultando bastante as coisas é justamente a National Amusements. E por que isso? Porque a National Amusements detém 70% da Paramount, então você não precisa necessariamente comprar a Paramount pra deter o controle dela, você pode comprar a National Amusements, e você vai tá comprando esse controle de forma indireta. A Paramount acabou de receber mais uma proposta de 2.5 bilhões de dólares, de outro bilionário aí, assim como vários outros que já fizeram propostas semelhantes, né, então, é uma situação que é muito peculiar, né, você imagina se você tivesse a Disney, só que você pudesse comprar uma empresa que custa 10 bilhões, ao invés de ter que comprar uma empresa que custa 100 bilhões, 200 bilhões, e você poder controlar essa outra empresa, só pelo fato de você possuir essas ações controladoras, né, então, eu acho que isso tá impedindo que alguma empresa chegue e pague, de repente, um valor astronômico, que é o que a Sony parecia tá fazendo, é o que o Apollo Management Group parece que tava fazendo também, então, não sei porquê não aceitaram essas outras propostas, não sei porquê tentaram dar tanta atenção pra Skydance, talvez a Sherry Redstone queira manter o controle de alguma forma, mesmo vendendo, né, a empresa pra um terceiro, ela quer manter certo controle, realmente, eu não sei quais impedimentos ainda existem pra que uma venda seja feita, eu não sei quanto dinheiro ela quer, né, não sei quanto dinheiro ela precisa, né, então, a situação é realmente muito esquisita, normalmente, quando essas vendas acontecem, como eu disse pra vocês, as negociações acontecem completamente em segredo, e a gente só recebe aquela grande novidade, teve algumas compras da Apple, algumas compras da Microsoft, que foram bastante surpreendentes, né, que a notícia saiu meio que do nada, tal empresa comprou tal empresa, e ponto final, é raro a gente ver uma novela dessa que dura tanto tempo assim, e a Paramount possui também uma dívida de praticamente 15 bilhões de dólares, e como eu falei, não é normal uma empresa ter três co-CEOs, então é mais uma covardia ali da Paramount, eles mandaram o Bob Backish embora, e não tiveram coragem de colocar um novo CEO, digamos assim, um CEO de transição, né, pra administrar a empresa nesse período, né, de transição pra uma possível gestão da Skydens, e assim por diante, então eles colocaram assim, ah, tem três candidatos, ah, põe os três aí, vamos fazer um comitê de CEOs, que eu também acho uma coisa bizarra, até existem co-CEOs, como é o caso da Netflix, o que é compreensível, é como se fosse o presidente, o vice-presidente, só que os dois tem o mesmo cargo, né, quando um deles estiver ocupado, tem outro, os dois devem ter no-raes diferentes ali dentro da empresa, né, tem o Greg Peters, e o Ted Sarandas, né, então a parceria dos dois ali parece que funciona muito bem, antigamente era o Reed Hastings e o Ted Sarandas, né, agora o Greg Peters entrou no lugar, então em duas pessoas é até algo que funciona, né, que a gente sabe que funciona por causa de alguns exemplos por aí, mas três co-CEOs nesse gabinete, eu não acredito que vá funcionar a longo prazo, então se uma compra não acontecer em breve, eles vão ter que começar uma reestruturação, possivelmente novas demissões e assim por diante, e quem sabe agora não é hora do David Zasla finalmente levantar da cadeira e mostrar a que veio, né, ele se juntou com a Discovery, obviamente, ele era da Discovery, ele se juntou com a Warner Bros e acabou ficando no controle da empresa, será que agora ele não consegue adicionar mais um braço ali na operação, adicionando a Paramount, eu acho que seria uma fusão interessante pra Warner, eu não quero ver a Paramount se fundindo com a Warner, porque eu já expliquei pra vocês, é como se outro grande estúdio estivesse desaparecendo, o que já aconteceu com a Fox, né, a Fox virou a 20th Century Studios e assim por diante, só que agora a gente não tem mais a Fox como um estúdio produzindo ali, ela responde completamente à Disney, então eu não gostaria que isso acontecesse mais uma vez com a Paramount, porque aí a gente teria cada vez menos desses grandes estúdios e cada vez mais serviços de streaming aí dominando o mercado. Então pessoal, agora eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa situação envolvendo a Paramount, envolvendo a Sherry Redstone e não se esqueçam da promoção que tá rolando envolvendo o NordVPN, vocês tem do dia 12 ao dia 16, hoje a gente já tá no dia 14, então faltam somente dois dias e pouquinho pra vocês assinarem o VPN nessas condições, então o NordVPN é incrível, não deixem de acessar e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, valeu? E nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho